Na cidade de Capelinha, um incêndio destruiu duas máquinas agrícolas. O incêndio aconteceu na madrugada de hoje. As chamas atingiram o pátio de uma oficina mecânica. No estabelecimento, havia dois tratores. O gerente da oficina não soube informar o que poderia ter ocasionado o incêndio, já que não tinha pessoas no local. Foram gastos aproximadamente 4 mil litros de água para combater as chamas.